versículo de número 1 até o versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo 8, nessa manhã nós vamos ver sobre os efeitos da morte de Estevam, efeitos diretos e indiretos que ocorreram a partir da morte deste santo homem de Deus, deste pregador ungido do Senhor, assentados como vocês estão com a Bíblia aberta, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 8, assim está escrito na palavra de Deus, e Saulo consentia na sua morte, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevam, e fizeram grande pranto sobre ele, Saulo porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, fazendo o que irmãos? Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve o que naquela cidade? Houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, por que que o Senhor permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por que que pessoas santas, pessoas que amam ao Senhor Deus, às vezes são apanhadas por tragédias terríveis? Por que que homens e mulheres piedosos e piedosas, às vezes enfrentam turbulências agudas? Por que que gente que decidiu andar com o Senhor, que outrora andavam distante de Deus, e de repente ouviram o Evangelho de Deus e vieram em resposta à voz do Evangelho, e de repente elas enfrentam situações tão difíceis a ponto de, em alguns casos, perderem a própria vida? Nós estamos diante de um texto, de um homem que assumiu o contexto anterior, de um homem que assumiu uma postura de testemunhar do Senhor, de não abrir mão das suas convicções, diante de um tribunal hostil e injusto, e ele ousou dizer aquilo que ele cria, e explanou as escrituras, mas este homem, santo de Deus, ungido pelo Senhor nosso Deus, não foi poupado nem das acusações, e sobretudo, não foi poupado da morte. Este homem, santo de Deus, foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado. Imagine, irmãos, aquela cena em que aquele homem recebe as pancadas das pedras, uma após a outra, ou talvez muitas pedradas ao mesmo tempo. Talvez ele tenha tido fraturas expostas, hematomas, a sua pele tem cicatrizes, o sangue rola sob a sua face, e aquele homem, depois de ser brutalmente violentado, e talvez por conta de uma hemorragia interna, ele sucumbiu diante dos seus algozes, mas diante também daquele que era Senhor da sua vida, que ficou de pé, à direita de Deus o Pai. O certo é que gente crente, gente que ama o Senhor, não é poupada de tragédias da vida. O que nós precisamos entender é o seguinte, existe algum propósito por detrás das tragédias em que o povo de Deus enfrenta? Especialmente quando este povo está no cumprimento da sua missão de testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus? E a resposta é sim, existe um propósito. Mesmo diante das tragédias, mesmo diante de situações em que tantas vezes nós perguntamos por que Deus? Por que comigo? Por que com Ele? Por que agora? Já que as coisas avançavam numa direção que parecia que teríamos um outro desfecho? E parece-nos que a priori, dentro de determinada situação, parece que o reino de Deus está perdendo. Parece que há um prejuízo irreparável. Porque, irmãos, cá para nós, Estevão é um pregador ímpar e singular na história da igreja primitiva. Ele é diferenciado. As pessoas notaram isso. O seu modo de falar e de expor as escrituras é completamente distinto de um orador que está desprovido da unção do Espírito de Deus. Mas é este homem que será o primeiro mártir da igreja, da história da igreja cristã. Há algum propósito nisso? Sim, há um propósito. Existe uma mão invisível por detrás das cortinas que está atuando e agindo para que algo maior e mais sublime aconteça? Existe? Porque, meus irmãos, conquanto este santo de Deus tenha tombado ali em Jerusalém, entretanto, outras dimensões, outras regiões, outras cidades serão alcançadas a partir da morte deste homem, portanto, nosso Deus jamais sai perdendo. Ainda que santos tenham que morrer. E quando eles morrem, há triunfo. Há glória ao nome de Deus. E aqui nesse texto nós vamos perceber que a missão vai sair de Jerusalém agora para o mundo. Coisa que já deveria ter acontecido. que a evangelização agora vai sair dos quatro muros, de entre os quatro muros de Jerusalém e vai para além das fronteiras de Jerusalém, embora um santo homem tenha tido que morrer por causa do Evangelho de Deus. E nessa manhã eu quero partilhar com você, à luz desse texto, três efeitos, diretos e indiretamente, da morte deste homem. Eu quero que você olhe, eu vou trabalhar em cima dessas três expressões, desse texto que nós lemos, grande perseguição, grande pranto, e grande alegria. Então está fácil de mapear aí os três efeitos, ou os três resultados, diretamente ou indiretamente, da morte deste homem. Vejam, portanto, vamos a este primeiro ponto em que a morte de Estevão desencadeou, é o nosso primeiro ponto, desencadeou uma grande perseguição. Meus irmãos, quando um ato de violência acontece, ele acaba sendo a porta de entrada para desencadear em outros atos de violência. Até então, a igreja primitiva, ela já tinha sido censurada. Apóstolos tinham sido presos, apóstolos tinham sido ameaçados por conta do Evangelho. Mas até então, não tinha rolado sangue. Ninguém tinha morrido, e este ato vil, criminoso, injusto, da parte destes homens maus, vai desencadear uma grande perseguição, que na linguagem de Lucas, é como que um tufão, é como que uma grande tempestade que aconteceu a partir daquele dia da morte daquele santo homem de Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A ideia de levantar-se, irmãos, aqui, é como que um redemoinho de algo que vem para fomentar, que é algo que vem para conspirar, mas vem também para retirar a igreja do local onde ela se encontrava, para que ela cumpra a sua missão, a mão de Deus, e está por detrás de tudo isso. Parece paradoxal, e às vezes faz com que, do nosso coração, brote perguntas, por que deste jeito? Por que não foi de outro modo? Deus tem um arsenal diversificado para cumprir os seus propósitos, e às vezes as coisas acontecem de um modo que não é harmonioso. O certo é que Deus alcança sempre os seus propósitos. E por que, irmãos? E quais são os efeitos desta grande perseguição? E por que ela é grande? Ela é grande por causa do seu alcance. Ela é grande por causa do seu alcance. Coloque os teus olhos no versículo de número primeiro, que diz assim o texto, e foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nós vemos depois o texto da palavra de Deus, lá no versículo de número 4, entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Capítulo 11 deste mesmo livro, como resultado dessa perseguição, versículo 19, está escrito, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveiam a Estevão, se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, mas o versículo 20 diz assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já tinha muito tempo, meus irmãos, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, desde que o Espírito Santo desceu para visitar a igreja e revestir a igreja de poder e habilitar a igreja para que ela pudesse cumprir a ordem do Senhor Jesus, mas até então a igreja e os apóstolos ficaram dentro dos quatro muros de Jerusalém. Foi preciso, portanto, que um santo homem de Deus diante de homens e estombasse para que, a partir de um ato cruel, de violência, de homicídio, pudesse abrir uma janela e desencadear outros atos de violência, de violência tanto quanto agudo, quanto o que tinha acontecido. Levantou-se grande perseguição. ela é grande então por conta do seu alcance, ela vai alcançar outras cidades, outras pessoas, outras regiões, o Evangelho de Deus vai sair de entre os quatro muros de Jerusalém para que outros eleitos sejam alcançados e escutem a voz do Evangelho de Deus. Ela é grande ainda por causa da atrocidade acontecida. Veja, meus irmãos, que diz aí o texto e Saulo consentia na sua morte. Versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. E o capítulo 9, versículo de número 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o capítulo, o testemunho de Paulo, no capítulo de número 22, o que ele mesmo diz, escute a voz deste homem, dando testemunho mais tarde, após a sua conversão e já engajado na missão. Versículo de número 4 do capítulo 22, persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres. Versículo 19 do capítulo 22, eu disse, Senhor, estes bem sabem que eu encerrava em prisões, nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Capítulo 26, novamente ele volta a dar testemunho desse acontecimento. Versículo 10, diz assim, E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização das principais, ou dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matava. Ele diz sobre isso ainda na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Ele fala disso na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13. Ele fala disso ainda na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Ele fala que era um perseguidor, um blasfemo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A perseguição é grande, portanto, por conta da violência e das atrocidades cometidas. Paulo é o perseguidor número 1 nesse período da igreja. Este homem entra nas casas, este homem pega as mulheres pelos cabelos, ele puxa as mulheres para fora, ele arrasta pelas ruas e leva e coloca essas pessoas na prisão e elas ficam ali apreensivas e chega o dia do julgamento e Paulo, Paulo, qual a sua opinião? O que essa pessoa tem que receber? E Paulo dizia, morte, mate todos eles! muitos homens e mulheres morreram por causa do evangelho. Ela é grande por causa da diversidade. Não era uma perseguição que tinha como alvo apenas os homens, era uma perseguição que tinha como alvo também as mulheres, todos aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus eram perseguidos, maltratados e mortos por causa do evangelho. Mas essa grande perseguição também desencadeia efeitos extraordinários, efeitos que têm uma amplitude geográfica agora que vai além de Jerusalém, que ultrapassa as barreiras geográficas de Jerusalém, é Judeia, é Samaria, fora dessas grandes cidades, finalmente o evangelho ruma para o mundo inteiro, porque este é o propósito de Deus, ser-me eis minhas testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro, é levar a mensagem do evangelho a todas as nações, a todas as etnias, mas para que isso acontecesse, teve que desencadear uma grande perseguição, esta perseguição, ela vai também trazer como efeito a participação e a mobilização de muitas pessoas, vejam vocês, voltando lá para o capítulo de número 8 deste livro, que diz aí o texto, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, e todos, trazendo a ideia da mão de obra entre aspas leiga, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, não sabemos ao certo o porquê eles ficaram, talvez por coragem, não sabemos, talvez para pastorear aqueles que ali estariam, o texto não dá conta desse negócio ou desse detalhe, mas diz lá o texto também no versículo de número 4, que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, pregar o evangelho não é coisa do pastor, não, é do pastor também, pregar o evangelho não é coisa do presbítero, não, é coisa do presbítero também, pregar o evangelho não é coisa do evangelista, do seminarista, ou do diácono, ou do missionário, é responsabilidade deles também, mas é responsabilidade de todos nós, o que que você está esperando acontecer para que você comece a pregar o evangelho? Está esperando ter uma perda irreparável para que você seja despertado, para que você seja tirado da letargia, para que você seja acordado do coma espiritual para cumprir a tarefa que Deus nos deu? Essas pessoas vão anunciando, essas pessoas adotam agora uma postura de testemunhar como um estilo de vida onde quer que elas estejam, elas não podem mais ficar caladas, elas não podem mais ficar no anonimato, elas têm uma marca e essa marca é a marca de Cristo e a marca de Cristo obriga com que elas testemunhem e contem as pessoas. Nós não podemos nos conformar com os nossos templos suntuosos, confortáveis, com poltronas confortáveis, com ar condicionado, nós somos gratos a Deus por tudo isso, mas nós temos uma diligência ou temos que ser dirigentes em levar a mensagem do evangelho a outros. Vivemos num tempo, e eu não sou contra o que eu vou dizer agora, em que há muitos teólogos no seio da igreja, bons conhecedores da teologia reformada, bons leitores da teologia reformada, mas não conta nem para o vizinho que ele é crente, discutem teologia, vão para o Facebook, travam discussões que não chegam a lugar nenhum, mas não contou ainda nem para os seus familiares acerca das boas novas de Jesus, opinam sobre tudo e sobre todos, é preciso meus irmãos que toda igreja esteja engajada na missão de levar o evangelho a todas as pessoas, a perseguição não pode calar a igreja, a perseguição não pode impedir a igreja de cumprir o seu propósito ou o propósito de Deus, pelo contrário, a perseguição acaba sendo um instrumento para tirar a igreja do comodismo e cumprir a missão do reino de Deus, a ideia queridos, de que foram dispersos, e essa expressão aparece por mais de uma vez, é a ideia de que a perseguição foi como um vento que vai soprando a semente, a semente vai sendo levada pelo vento aqui, ali, e acolá, e essa semente então, uma vez que ela é levada pelo vento do Espírito de Deus, debaixo da perseguição, ela vai germinando, ela vai alcançando os corações, pessoas vão sendo atraídas e transformadas pelo evangelho, só há uma coisa que pode impedir a igreja de cumprir a missão, e o nome disso é pecado, sabe por quê? Porque o pecado, dentre outras coisas, o pecado mata a alegria da salvação, foi salmista, foi o salmista Davi, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, que numa confissão que nós, volta e meia, voltamos a ela no salmo de número 51, disse, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário, e então ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti, Davi, por conta do seu grave pecado, não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação, tem muito crente dentro da igreja, vivendo a sua vida religiosa, que é salvo, mas não tem mais a alegria da salvação, e quando não tem a alegria da salvação, não tem motivo para contar as boas novas, nós às vezes não anunciamos o evangelho por omissão e por falta da alegria da salvação, porque quando estamos alegres, como estamos certos de que isso é a verdade de Deus, que o céu é a morada do crente, nós queremos que outras pessoas saibam, nós queremos que outras pessoas conheçam essa verdade, está na hora meu irmão de se voltar para Deus, está na hora minha irmã de se voltar para Deus, e se há pecados ocultos, e se há situações que têm impedido e sufocado a tua alegria, é dia de renovo nessa manhã, é hora de acertos com Deus, para avançarmos nas frentes missionárias, nos campos que aguardam a mensagem do evangelho que temos que levar, restitui-me a alegria da salvação, então senhor, eu anunciarei aos transgressores e eles se converterão a ti, e em segundo lugar, como efeito da morte de Estevão, primeiro ela desencadeou uma grande perseguição, em segundo lugar, ela gerou um grande pranto, diz aí o versículo de número 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, não sabemos ao certo se esses homens piedosos eram cristãos convertidos que ali ficaram, talvez fossem cristãos, talvez fossem judeus, que vendo a injustiça cometida e que percebendo que deviam honrar aquele marte, aquele homem que talvez dentro daquele contexto eles tivessem estima por ele, aqueles homens então, a semelhança de Nicodemos e de José de Arimateia quando pediram a Pilatos para pegar o corpo do Senhor Jesus e sepultar o corpo do Senhor Jesus estes homens piedosos apanham o corpo deste homem com as suas vestes ensopadas de sangue com seus ossos quebrados e eles quando olham para essa cena isso arranca deles um grande lamento choro eles não conseguiram se conter o texto diz que é grande pranto não é chorar por um momento exclusivo específico é grande pranto é soluços mesmo é lágrimas que rolaram nos olhos ou dos olhos daqueles homens na face deles porque eles reconheciam o valor daquele grande homem é aquele tipo de gente que morre e que você fala assim vai fazer falta vai fazer falta tem aqueles que morrem nós dizemos assim foi tarde demais né mas tem aqueles que morrem você fala ficou uma lacuna ficou uma lacuna quando homens santos homens justos morrem na sociedade quando homens influentes homens que tem valores homens que tem convicção e morrem por conta do evangelho a sociedade chora homens choram isso gera pranto isso gera lamento isso gera um choro a ponto de soluços serem ouvidos a morte de estevo gerou um grande pranto mas eu preciso destacar o terceiro efeito da morte de estevo os dois primeiros estão ainda dentro dos quatro muros de jerusalém o terceiro vai para além de jerusalém porque diz aí meus irmãos e parece-me que lucas toma estevo porque são dois homens que foram escolhidos lá em atos dos apóstolos capítulo 6 daqueles setes que foram escolhidos para cuidar das viúvas das pessoas que tinham necessidades lembram-se e me parece que lucas escolhe esses dois homens para mostrar a importância dele dentro dessa dinâmica evangelística e agora trata-se de filipe porque diz o texto que dentro da dispersão da diáspora em que pessoas saíram e foram para a judéia para a samaria e iam pregando por toda a parte diz a bíblia que este homem filipe filipe versículo 5 diz assim filipe descendo a cidade de samaria anunciava-lhes a jesus diz o texto que as multidões atendiam unânimes as coisas que filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos processos saiam gritando em alta voz e muitos paralíticos coxos foram curados e o que houve o terceiro efeito fora e houve o que houve grande alegria naquela cidade vamos dizer juntos esse texto e houve louvado seja o senhor nosso deus você já esteve numa cidade que a aparência estética as ruas tem um aspecto sombrio já esteve numa cidade talvez um bairro aqui não chama de bairro bairro rua mas você entende o que eu estou falando que você entra assim tem aquele aspecto sombrio tem uma atmosfera pesada já teve essa sensação essa impressão você entra e aquele lugar parece que é um lugar carregado parece que é escuro você olha para as pessoas e parece que as pessoas estão tristes com o semblante abatido note os efeitos da chegada do evangelho neste lugar note como é a descrição das pessoas que ali viviam eram pessoas doentes pessoas oprimidas escravizadas pelo diabo e este homem desce para Samaria porque Samaria como eu disse aqui no mês de junho ou de julho Samaria está na rota do Senhor Jesus Samaria faz parte dos planos do Senhor Jesus em Samaria tem eleitos tem pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu e Felipe agora conduzido por este vento da perseguição desce para Samaria e essa cidade portanto sabe o que que ela acaba trazendo para nós irmãos ela revela a presença da existência de um reino ali naquela cidade e sabe qual era a presença de um reino ali um reino de trevas onde se tem pessoas tristes pessoas que ainda não experimentaram a grande alegria que é resultado do evangelho da presença do outro reino que vem se instala as pessoas são tristes as pessoas não têm esperanças as pessoas são escravizadas as pessoas são doentes mas ali vai chegar uma mensagem mensagem e que vai trazer uma grande alegria como resultado primeiro o resultado da mensagem que as pessoas ali ouviram Felipe não foi para lá para dizer para falar de uma nova religião Felipe não foi para lá para falar de algumas normas que ele tinha a partir de então aprendido e incorporado na sua vida religiosa Felipe foi para lá para anunciar a Jesus ele foi para lá para dizer que existe uma boa nova que existe uma boa notícia dos céus que precisavam ser dadas ou precisavam ser dadas em Samaria e que as pessoas precisavam escutar aquela grande e extraordinária notícia dos céus do Deus que é grande do Deus que conquanto sendo santo 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 e puro de olhos escolheu amar pecadores do Deus que é grande cujos céus dos céus não podem contê-lo ele decidiu visitar homens aqui na terra Felipe anuncia a Jesus ele prega o evangelho de Jesus o versículo 12 diz assim quando porém deram crédito a Felipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizadas assim homens como mulheres se por um lado a perseguição vem para homens e para mulheres por outro lado o evangelho alcança homens e mulheres indistintamente o resultado essa grande alegria é resultado também daquilo que eles ouviram mas daquilo que foi realizado também diz aí o texto no versículo de número 6 ouvindo e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos processos saiam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados era o impacto de um novo reino ou de um reino eterno de um reino que vem para suplantar o reino de trevas que vem para destronar satanás que escraviza as pessoas é o reino de Deus encurralando as trevas dissipando as trevas mostrando que o domínio do reino do Messias chegou é a instalação de um novo reino está lá no versículo 12 como vocês já viram Felipe evangelizava a respeito do reino de Deus e essa presença do reino de Deus e da mensagem do reino de Deus e dos efeitos do reino de Deus produz o que? não é pergunta retórica não acorda crente produz o que? não, não é alegria grande alegria produz grande alegria o que é alegria irmãos? você sabe o que é alegria? você já experimentou alegria? claro você sabe o que é alegria talvez você não saiba não saiba explicar definir numa pergunta como essa assim rapidamente o que é alegria? aí você titubeia mas você sabe o que é alegria alegria é bom? alegria é algo bom? agora e grande alegria se a alegria é bom e a alegria de modo surpelativo ah, tem grande perseguição tem grande pranto mas o evangelho vai e produz no coração das pessoas grande alegria eu me lembro eu me lembro quando o evangelho chegou ao meu coração ah, que grande alegria eu me lembro que a tristeza do meu coração foi dissipada teve que bater em retirada que grande alegria eu me lembro que num tempo que eu não tinha esperança o evangelho pelo Espírito de Deus derramou grande esperança no meu coração que grande alegria eu me lembro que o evangelho quando transformou minha vida transformou-me não apenas para ir para o céu mas transformou o meu casamento que grande alegria eu me lembro que o evangelho trouxe não só o perdão de Deus mas curou as feridas das minhas emoções que grande alegria eu me lembro que o evangelho quando chegou na minha casa trouxe um novo semblante para minha esposa porque era sofrido por conta daquele homem ímpio que grande alegria eu me lembro e sei que mesmo nos sofrimentos que nós experimentamos há grande alegria você se lembra? a alegria do evangelho que grande alegria há meus irmãos aqui um contraste de reinos há um contraste aqui de reinos porque meus irmãos avancem e olhem comigo que o texto do versículo 9 diz assim que naquela cidade de Samaria existia ali um homem que era um instrumento do diabo um instrumento do reino das trevas que enfeitiçava as pessoas um ilusionista um mágico um feiticeiro ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele grande vulto insinuando ser ele grande vulto a qual o que acontece ali irmãos todos davam ouvidos do menor ao maior dizendo este homem é o poder de Deus chamado grande poder um povo iludido um povo enfeitiçado pela mentira a mentira não pode resistir a presença da verdade chega Filipe e Filipe abre os lábios e fala de uma verdade de um outro reino de um reino de poder de um reino de paz de um reino de luz de um reino que vem e evidencia autoridade de um reino que quer trazer libertação para as pessoas e quando Filipe anuncia essas verdades mostra portanto que o reino de Deus está sendo estabelecido nos corações há um contraste de reinos quando nós levamos o evangelho quando nós anunciamos a verdade de Deus é o reino de Jesus chegando é a oração da igreja se cumprindo venha o teu reino nós precisamos orar e pedir venha o teu reino mas em razão disso e da nossa convicção sobre o desejo do estabelecimento do reino nós precisamos andar e anunciar o evangelho para que ele seja estabelecido pelo evangelho de Jesus Cristo ainda hoje queridos existe o contraste de reinos há muita gente no Distrito Federal pode crer que ainda está debaixo de um outro reino há muita gente há muitas pessoas tristes talvez na sua família talvez vizinhos a mensagem do evangelho da presença desse reino que chega ele não vai oferecer as pessoas o que elas querem mas vai oferecer a elas o que elas precisam elas precisam de Jesus elas precisam de perdão elas precisam é de reconciliação com o rei da glória e sabe irmãos vocês viram que nesse texto a mensagem do evangelho que traz grande alegria chama as pessoas para o comprometimento para o compromisso as pessoas eram batizadas eu quero te dizer a você que está aqui nessa manhã que ainda não foi batizado está na hora está na hora de você tomar uma decisão compromisso com Jesus de uma mensagem que traz grande alegria resulta também no recebimento do selo do pacto está na hora de você nos procurar para você receber o sinal da aliança o meu desejo é que você tenha coragem nessa manhã e tomar a seguinte decisão ou colocar diante de Deus o seguinte propósito Deus me deem trepidez para falar pelo menos para uma pessoa essa semana de Jesus pelo menos para uma 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 se quer eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e se você está entendendo o que eu estou falando eu quero que você fala é você e Deus fala Deus eu quero falar pelo menos para uma eu não sei como eu vou fazer não espere Deus tirar alguma coisa de você não espere uma perseguição vir para você ter que fazer o que tem que fazer não você está disposto a fazer isso fazer um compromisso com Deus falar Deus eu quero falar eu vou falar pelo menos para uma Deus está aqui esse povo o coração desse povo é teu essa igreja é tua o senhor conhece o coração do homem da mulher do menino da menina do moço da moça que nessa manhã coloca diante de ti porque reconhece que essa grande mensagem que essa extraordinária mensagem que produz grande alegria deve ser contada às pessoas nos dê ousadia pai nos dê entrepidez oh pai é tão difícil para mim às vezes ter que olhar nos olhos de uma pessoa e falar para ela e eu sei que ela precisa ouvir me dê coragem também para assim proceder em o nome de Jesus fiquemos de pé irmãos eu sei que ela precisa me dê e eu sei que ela precisa me dê